O que é o purgatório? Uma etapa de purificação, porque ninguém vai entrar no céu com a alma toda suja. Então vamos dizer que a pessoa morre, não morreu em pecado mortal, não morreu em pecado mortal, porque o catecismo da igreja diz que se morre em pecado mortal, desce direto para os infernos. Então se ela não morreu em pecado mortal, ela provavelmente ou vai para o céu, que é muito difícil ir para o céu direto. Teria que ser muito santinho para ir para o céu direto. Você tem que ser muito santo para ir para o céu direto. Muito. Então o que Deus faz? Um ato de misericórdia, coloca a gente no purgatório, muitas almas vão para o purgatório para que lá se purifiquem e aí vão para o céu. Todo mundo que está no purgatório vai para o céu. Então para que você reza pelas almas? Você reza pelas almas. Para que se algum falecido seu, ente querido, estiver no purgatório, aí sim a missa que você reza, aí sim as orações, aí sim ele recebe o benefício.